Música Olá, o Olhar Independente está no ar e no programa de hoje a gente recebe o realizador Alexandre Santos para falar sobre a produção de documentários em um projeto que busca valorizar ações socioambientais em comunidades de pescadores e agricultores Oi Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Olhar Independente Muito obrigado, agradeço o convite Alexandre, como é que se deu essa parceria com a Amagoa para daí a produção, como consequência, ter a produção desses documentários? O Centro Amagoa fica localizado ali na Ponta do Tubarão, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável A única, por lei, aqui no Rio Grande do Norte que existe e compreende no município de Macau as comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho E o Centro Amagoa é esse grande centro que congrega essas atividades e desenvolve projetos E a gente já tem uma parceria de longas datas e essa foi mais uma parceria para poder fazer a documentação audiovisual Desses trabalhos importantes que são desenvolvidos pela Amagoa E dessa vez são três documentários direcionados, como você bem falou, a comunidades rurais e a comunidades ribeirinhas Comunidades ali de pescadores E trata de um patrimônio importante, que é esse patrimônio dos saberes Ligado à utilização de plantas medicinais, a utilização de medicina natural Que tem uma importância muito grande para essas comunidades E aí a gente foi convidado a produzir esses documentários como parte importante também Desse registro e dessa documentação, desses saberes dessas pessoas, dessas comunidades O audiovisual tem essa função de documentar, de registrar para a memória Para a história também, os saberes dessas pessoas Porque os saberes não existem só para as pessoas letradas Existe o saber popular, que é importantíssimo Essa tradição de fazer a garrafada, de fazer o lambedor De ir no mato, retirar ali um galho para fazer um chá Para curar uma dor, para sanar ali uma ferida E isso ocorre principalmente pela própria necessidade da população Já que são populações que ficam distantes dos grandes centros E às vezes algumas dessas comunidades nem farmácia tem Então as pessoas se valem dessa medicina popular E aí o audiovisual vem para, primeiro, para fazer essa difusão Fazer com que outras pessoas conheçam Para fazer esse registro para a memória E para que possa contribuir através do próprio audiovisual Para que essas tradições passem de geração em geração Porque a gente tem observado que os familiares Uma grande parte não tem interesse de dar continuidade A esse tipo de sabedoria, esse tipo de medicina popular E isso vem se perdendo com o tempo E o audiovisual vem tanto para documentar, para valorizar Para jogar luz sobre essas pessoas e sobre a sua importância Como patrimônio imaterial Que esses sabedores são patrimônios imateriais do povo Que é a mana do povo E que o povo utiliza também por necessidade e por precariedade Então o que é que a indústria farmacêutica faz? Ela pega essas plantas, transforma em uma pílula Para você ir lá na farmácia e comprar E as pessoas começaram a perceber Pelo seu próprio contato com a natureza Para que se via determinada planta, determinada raiz E até a mistura, essa alquimia Essa mistura dessas plantas Resultar, por exemplo, num lambedor Que vai ser bom para a tosse Que vai ser bom para a bronquite Que vai ser bom para a doença respiratória E isso nos traz uma felicidade muito grande De poder contribuir Na função de documentarista Para poder fazer esse registro E mostrar também a importância dessas pessoas E a própria importância do audiovisual Como elemento primordial na vida moderna Para esse registro, para essa documentação E para a produção dessa memória Isso além de tornar disponível Hoje através da internet Para o mundo Mas também tem uma importância À medida que você ia falando Eu vim aqui refletindo Da importância de evidenciar aquelas pessoas Na própria comunidade Entre os próprios parentes Que muitas vezes acham Que aquilo não tem tanta importância E quando a gente materializa aquilo Através do audiovisual A gente percebe Como você mesmo falou Que a coisa cresce Que daí as pessoas reconhecem De fato a verdadeira importância Sem dúvida Tanto que quando a gente chega Na comunidade para produzir São comunidades afastadas A gente chega nessas comunidades Para produzir o documentário As pessoas ficam perguntando O que é que vocês estão fazendo aqui e tal A gente veio fazer um documentário Sobre uma pessoa muito importante Da comunidade Que tem desenvolvido um trabalho primordial Para a vida dela e dos familiares E de vocês também E que guardam a tradição Dos antigos E que vem passando De geração em geração E a gente acha isso tão importante Que foi desenvolvido um projeto E está sendo produzido um documentário Aí a gente fala O nome da pessoa É isso mesmo Fulaninho É interessante Porque na realidade Se reveste dessa importância Porque essa importância Ela é real Sim A gente não consegue chegar Mas esse projeto Ele tem uma Uma representatividade O nome do projeto É das raízes As futuras gerações E trata exatamente disso Pois é E a gente tem também Aqui o depoimento Que a gente vai exibir Na sequência Do hélio Que tanto reforça Tanto Contribui também Para essa preservação E para a valorização Através da divulgação Lá na reserva Da ponta do tubarão Por que das raízes As futuras gerações Porque esse projeto Ele consiste Na raiz de família A exemplo Daqui desse território Do Rosado Tem Dona Sebastiana Tem Seição Tem as filhas Que já continuam fazendo As produções De lambedor E também da culinária E na própria reserva Pessoa de seu de ordem Que tem Segundo ele Motiva o filho dele Que tem Penso eu Uns oito anos de idade E Maria Batista Também lá no território A minha vivência Que eu percebo Que está lá O núcleo familiar As famílias E os filhos Os netos E netas Nessa vivência Então esse projeto Vem com esse propósito E também no próprio projeto Quando eu fiz A redação do projeto Eu escrevi o projeto Pensando assim Também é voltado Para a segurança alimentar Ou seja A segurança alimentar A gente comer bem Como nós comemos hoje Uma mesa farta Com as comidas tradicionais E falar sobre segurança alimentar E não falar sobre a medicina popular A exemplo dos lambedores Das garrafadas Do uso do óleo do coco Do próprio uso do óleo do batim E tanta outra diversidade Que temos nos nossos territórios Nas comunidades tradicionais Então foi assim que eu escrevi Pensando Que iríamos contribuir Para que as futuras gerações Possam ter conhecimento Que é possível A gente continuar Mesmo com as tecnologias Evidentemente Mas a gente poder continuar Ainda com algumas Algumas tradições Que as comunidades tradicionais Os povos das águas Das terras Tem ao longo dos anos Por que não dizer Desde que o mundo é mundo Com essa tradição Como é que foram As demandas Da produção Os desafios Para realizar Esses documentários Foram Assim Eu já tenho Alguma experiência De alguns anos Com documentário E eu sei que Respeitar o tempo do outro É importantíssimo Então é muito comum Em documentários Jornalísticos Você chegar com sua pauta E obter da pessoa Aquilo que você acha Que é importante Para sua matéria E trazer aquilo E fazer a montagem Da reportagem Ou do documentário E veicular Esse nosso processo É um processo De escuta De observação De respeitar O tempo Das pessoas No que diz respeito A não querer apressar Nenhuma etapa Somente para mostrar no vídeo A gente quer que a coisa Aconteça dentro do seu tempo Para que a gente Possa registrar E a gente possa Trazer essa verdade Através Do documentário Então se eles saem Pela manhã Para fazer a retirada No mato E saem de madrugada Às vezes Estou falando aqui Do óleo de batir Para tirar a frutinha A gente vai acompanhar Nesse momento Tudo isso Faz parte dos procedimentos Técnicos necessários Até você chegar Com equipamento Até você também Ter a segurança De saber o que vai ocorrer Dentro dessa sequência Para que você possa Documentar ali Tomar decisão Que equipamento utilizar Que recurso audiovisual utilizar Não é? E naquele momento O que é mais importante E aí o roteiro Vai sendo montado Com as próprias personagens Exatamente Até porque No caso do óleo do batir Que é o que a gente Vai ver daqui a pouco Existe uma sequência De produção do óleo E para que as pessoas Possam compreender E isso ficar melhor documentado A gente segue essa sequência Passo a passo Na hora da edição Das imagens Muito embora Às vezes A gente demore mais tempo Num determinado procedimento Mas por uma questão Até de ritmo Da narrativa A gente precisa Na montagem Dar esses recortes Para que a coisa Ocorra ali De uma forma Que não despreze A poesia que existe E essa importância É muito grande Mas ao mesmo tempo Mostra também A dureza Que é produzir Dona Maria Batista Que eu até brinquei com ela Digo Você tem batir Até no nome Porque o batir De batista O início do nome batista Do sobrenome Já é o batir Que é uma fruta Que ocorre Aqui no Rio Grande do Norte Mas que é do cerrado Ocorre só em duas regiões Uma das regiões É onde a gente fez Essa filmagem Então agora A gente vai assistir O documentário O óleo de batir E volta para encerrar O nosso bate-papo Certo? Louvamos teus martírios Lourenço Santo Irmão Pedimos que a igreja Escute a oração Louvamos teus martírios Lourenço Santo Irmão Pedimos que a igreja Escute a oração Amém? Sejam bem-vindos A São Lourenço A comunidade de São Lourenço Faz 32 anos Que nós moramos aqui Chegamos aqui E tinha muito prantilho De goiaba Acerola Depois foi se acabando Nós tínhamos rigação Meus filhos Meu companheiro Iam de noite Todos os colônios aqui Iam para a rigação Agora é só esperar Pela vontade de Deus Pelo inverno É o batismo Veio de uma tradição Dos meus avós E a gente Crescemos Vendo ela trabalhar E aprendemos com ela Então depois que eles se foram Eu continuei Até agora Ainda estou Na luta Trabalhando Com muito amor Com muito carinho Cansada Mas Hoje Se a minha irmã Estivesse aqui Que é a mãe da Adriana Ela estaria comigo Trabalhando comigo E me ajudando E aqui eu estou Trabalhando no bati É ir buscar no mato E aí a gente vai catar Dois, três dias Separar aquela cabeça preta Para um canto E uma sementinha Para outro Aí Dali vai se cozinhar O dia todo Pilar Ele vai adormecer aqui Para no outro dia Começar a lavar Na praia de Pititinga Tem várias pessoas Que aprendeu Com a gente Com a minha mãe E eu continuei fazendo Vim morar no São Lourenço Mas não deixei A minha tradição Cheguei aqui Encontrei Bati nas matas E continuei fazendo E aqui eu estou Fazendo bati Cinquenta e cinco anos Eu trabalho em bati Cinquenta e cinco anos Agora vamos Estão meio quente Está fervendo não Aí a água está quente não Não bote fogo Primeira vez eu tinha Meus dez anos Já minha mãe Começou a fazer bati Quando viemos Vamos morar na praia De Pititinga Num povoadozinho Por nome Lagoa do José E a gente ia buscar Nos animais Nos burros Os burros com cangaia Botavam os caçoar E a gente ia para o mar Trazir o bati Quando chegasse ia catar Dois, três dias Ia para catar Ia cozinhar Ia pilar No outro dia Ia lavar Ia botar para derreter E ia apurar Então aí nós fazíamos Essa tradição Veio dos meus avós Agora eu vou apanhar Essa outra nata todinha Quando ela passar aqui Um pouquinho Que ele subir Toda essa nata Que está embaixo Aí eu vou apanhar Com essa urupema Colocar aqui Para depois Essa água Jogar fora Para mim a importância Para o bati é muito Uma coisa maravilhosa Porque tem muita importância Porque eu trabalho Vendo Naquele dia que chega um Que compra um litro Eu fico feliz Eu já Já me arremediou Naquele dia Eu dar um pouquinho a um Dar um pouquinho a outro Alguém vem de fora Olhar Vem conhecer O trabalho do bati Vem olhar como é Me pergunto Eu digo Agora que É preciso muita Coragem Para a idade que eu estou Com 76 anos Eu me sinto muito forte E agradeço muito a Deus Pela força que ele me dá E a coragem Eu e meu filho O Joarei vai buscar no mato É quem vai pegar a lenha É quem ajuda a pilar E assim Eu e ele estamos nessa vida Com a ajuda da minha nora Da minha neta Do meu outro filho Rafael E assim a gente vamos vivendo aqui Há 32 anos Que nós moramos no São Lourenço Porque nessa época do bati É a época delas apanharem mangaba Para vender Aí não querem É tanto Que não tem quem queira me ajudar Eu trabalho sozinha E meu filho A minha nora que me dá uma ajuda Minhas duas netas Aquele rapaz que estava ontem aqui Que começou agora Me dando essa ajuda E a minha força E a minha coragem Pronto, aqui foi para o fogo Derreteu aquela nata Agora veio para aqui Para o pema Para formar o óleo Espromi E aqui está só o óleo para purar Pode filmar aí o óleo Que está aqui para purar Para você Um feijãozinho branco Com um coentuzinho Derreteu ele Botar por cima É uma delícia Para fritar peixe É muito bom Você pode fazer qualquer coisa com ele Fritar ovo O que você quiser E não tem negócio Não posso Porque sou diabético Não tem nada contra Porque ele é um óleo De medicina Que não é contra nada Não contém nem uma fímica Nem nada É como vir É produzido Vem das raízes Vem da terra As informações que Podemos colher um pouco Sobre o bati É uma espécie que é Típica de um ambiente de cerrado E os registros que mostram Um pouquinho De dois fragmentos de cerrado No Rio Grande do Norte É na região de Pedro Velho E aqui em Toros E toda essa região Dos municípios vizinhos Então É uma oportunidade Que a gente está tendo De colher Essa espécie De identificá-la De poder fazer Esse primeiro registro Talvez Para o nosso estado E a gente vê um pouco Os potenciais Que essa espécie tem Principalmente Esses potenciais medicinais E logicamente A gente precisa saber um pouco A relevância ambiental dele Então Por que ela pode ser Um indicador Desse ambiente de cerrado Um fragmento Que é praticamente Muito restrito No nosso estado A gente vê Que a predominância Do semiárido Da caatinga Aqui no nosso estado É acima de 90% E os dois fragmentos E os dois fragmentos De cerrado Não passam Porções muito Muito mínimas De 2% Do território Potiguar Então É um fragmento Extremamente importante Com potenciais Enormes Principalmente Nesse uso Etnobotânico Dessa espécie Então São Lourenço É um pouco Essa referência Que pode ser Para a gente Identificar Essas espécies Importantes Para a sua conservação É Eu quero falar Porque eu aqui Sou uma pessoa Muito querida Eu sou curandeira Na minha casa Não falta gente É de dia De noite É qualquer hora Na minha casa Me procurando Pela fé A fé E a confiança Que eu tenho Em Deus Para Me dar força E sou procurada Para curar Minha comunidade Todos gostam de mim Quando não posso adoecer Que eles vêm tudo Aqui A minha A meu redor Me visitar E assim Eu vou Vou levando a minha vida E a minha comunidade É esta aqui Uma comunidade pequena De 30 colônios Hoje já temos 34 casas Mas só eram as 30 mesmo E aqui Nós estamos aqui E para mim Eu me sinto muito feliz Eu curo arcas Caída Espinela caída Olhado Vente caído Curo quebrante Dor de cabeça Curo Muitas dores Já tomei muito sangue de palavra Quando estava Tinha mulher precisando Na minha praia No meu torrão Pititinga Mas eu deixei Esse aí O que é sangue de palavra? Sangue de palavra É quando tem uma mulher Com hemorragia Aí mandavam me chamar Então Podia ser a hora que fosse Quando chegava lá Então eu começava a curar E aquele sangue estancava Entendeu? Mas como eu passei mal De uma coisa Um movimento que eu vi Que era demais A mulher ficou boa Mas eu fiquei doente Aí eu Parei Quando vem Quando preciso Procure Os hospitais Procure os médicos É só o que eu digo Tudo pelo poder da fé Foi a minha fé Que eu só curo com fé E tenho certeza Que quem vem E eu sei Quando as pessoas Vêm se curar Que não vem com fé Eu conheço logo Então eu já vou Me sentando e conversando Olha Quem está lhe curando aqui É umas palavras Mandadas por Deus Tenha fé Não é você pensar Que eu estou lhe curando Porque eu Eu sei Eu vou te levantar não É a fé que tu tem em Deus E nesta cura Nestas palavras Que eu estou lhe dizendo Então esse foi o documentário O olho de batir E a gente está aqui Com o realizador Alexandre Santos Alexandre Tem mais alguma coisa Que você gostaria De acrescentar Que é esse nosso bate-papo Antes da gente encerrar Esse programa É um programa Sobre produção independente E eu gostaria De estimular as pessoas Para que produzam Mesmo com as dificuldades Não tendo os melhores equipamentos Vai exercitando a linguagem Vai documentando aquilo Que você julga importante E observe ao seu redor Que você vai encontrar Uma riqueza De coisas Que podem ser documentadas Que podem ser registradas E que podem se transformar Numa ação positiva E midiática Principalmente Para essas tradições Principalmente Para as tradições Ligadas à cultura popular Ao folclore Pois é E através desse projeto Foram produzidos Mais dois documentários Que a gente pretende Exibir aqui Nos próximos programas Obrigada Alexandre Parabéns Sucesso aí Nos projetos Eu que agradeço Vida longa Ao audiovisual Vida longa Que já tem Ao olhar independente E o olhar independente De hoje Está ficando por aqui Mas você já sabe Toda sexta A gente tem aqui Um encontro marcado Com o audiovisual Potiguar E eu espero você Tchau, tchau